Criar, inventar, diversificar. Unir esforços para compartilhar a leitura. Muita coisa para as crianças. Uma história com surpreendentes revelações. Sempre. Um dos laços que une as pessoas da casa é a expectativa de escolher o próximo livro. A leitura traz ensinamentos culturais e lugar de aquisição de cultura é um lugar de livros. Uma solução virtual e a leitura se torna uma atividade habitual, real, acessível a qualquer idade. Nós estamos na Biblioteca de São Paulo. Esse local é um local bem conhecido da cidade, porque aqui era o antigo complexo do Carandiru. E esse espaço foi totalmente revitalizado. Nós temos agora um parque, uma biblioteca e as ETECs, que funcionam para o nosso público. Essa biblioteca recebia, em média, 25 mil pessoas por mês, com uma programação cultural intensa, presencial. Onde tínhamos programação para bebês, jovens, adultos, crianças, muita coisa para as crianças. Então, era sempre uma diversão passar o dia aqui na biblioteca e aproveitar tudo que a gente tinha para ofertar. Eu acho que todo mundo teve que se reinventar com essa pandemia. Os nossos sites já têm alguns links de conteúdos digitais. Nós fizemos uma parceria com uma plataforma que oferta acervo digitais para bibliotecas e estamos com esse projeto piloto, oferecendo esse tipo de conteúdo para as bibliotecas. Vale lembrar que quem vier à nossa biblioteca pode também fazer a consulta do acervo físico. Embora a gente esteja trabalhando com algumas limitações para a segurança da nossa equipe, para a segurança do público, isso é possível de fazer. Para você que está interessado em conhecer um pouco do nosso acervo digital, vale a pena acessar o BSP Digital. Você pode fazer isso através dos nossos sites ou baixar o aplicativo nas lojinhas do seu celular. Texto e imagem se encontram para compor uma história reveladora. A história que eu vou contar para vocês foi escrita por mim, que sou a Cristiana Gomes, ilustrada pelo Odilon Morais. Nosso livro começa assim. Vovô, a mamãe falou que o pai dela sempre usava gravata e sapato fechado. Sempre que ele gostava de ler as notícias do jornal e ninguém podia mexer antes dele. Ninguém? Quer saber mais dessa história? O que acontece até o final do dia com esse avô e essa menininha que é a neta dele? Peço então para um adulto ler para você e tomara que vocês gostem dela. Ler com o sol nascendo, ler com a lua chegando. Se tem leitura todo dia, tem gente se conectando. Ela geralmente pauta a gente. Ela traz os livros e pede para a gente ler. Depois de um certo momento, ela também passou a lidar com os livros como se eles fossem brinquedos. São brinquedos que ela pode brincar com a gente, mas ela também pode brincar sozinha. O livro é como se fosse um brinquedo que depende da gente para ganhar vida, né? Assim. Olha eles. Quantos são? Assim. Os livros ficam sempre à mão e ela mesma folheia, ela volta para ver a história, ela chama a gente para ver passagens da história que ela lembra, para chamar atenção para figuras. E agora como ela reconhece as letras, a grande brincadeira dela é essa, não é mais com as figuras, é com as letras, né? São desenhos para ela também. Cada letra a gente ensina que é de um determinado objeto, então toda vez que ela vê o P, ela fala papai. Porque para ela aquela é a letra do papai. Então, posso ajudar? Pergunta o senhor Calamarinha. Lugar de livros. Desde o primeiro parágrafo, uma viagem ao universo das palavras. Realização TV Cultura e Itaú Social.